Música Você sabe qual é a diferença entre um protocolo e uma dentadura? Pois é, hoje nós vamos saber qual é essa diferença Aqui com o Dr. Charles Iarque, direto da Uralcim Qual é a diferença, Dr. Charles? Um protocolo, um tratamento que para muita gente ainda gera dúvidas e o carinho Principalmente para quem usa dentadura, a famosa chapa, né? Sim, que seria essa aqui Exatamente, isso aqui é uma prótese total Que a gente sabe, pelo histórico dos nossos pacientes Que usam prótese totais, a famosa chapa Ela tem as pontes móveis, né? Tem poucos dentes e usa pontes móveis para aqueles dentes que estão faltando Ela tem a desvantagem de ser móvel Então, para toda alimentação tem que tirar, tem que remover para escovar Isso tem que ser feito no banheiro Às vezes isso gera um constrangimento Tira para dormir também? Sim, dá para dormir com ela Mas, às vezes é bom deixar ela recusando dentro do copo com água Para descansar a gengiva Porque ela provoca pressão na gengiva Ela é adaptada sobre a gengiva Não tem nenhum tipo de retenção Ela é retida, ou aliás, apoiada sobre a gengiva Isso não gera tanta segurança na prótese Ela pode gerar um deslocamento E esse deslocamento provocar machucadoras Claro Doutor, me diz uma coisa Com o tempo de uso da prótese Não existe aquela diminuição do osso E tem que readaptar de novo? Tem, o que acontece? Quando a gente perde os dentes É natural a gente perder a estrutura óssea Sem usar prótese móvel O ponte móvel, essa estrutura óssea vai se perdendo com o tempo A prótese móvel, dentadurinha Ela também, por essa pressão que ela exerce sobre a gengiva Também acelera essa perda, aumenta essa perda óssea E para alguns casos de pessoas que desejam realizar o tratamento bem com os dentários Há necessidade então de fazer enxerto Felizmente, hoje a grande maioria dos nossos casos Nós conseguimos resolver sem enxerto Então mesmo que um paciente tenha perdido os dentes há 20, 30, 40 anos Ainda há possibilidade de fazer os implantes Sem necessidade de enxerto De uma forma inclusive rápida A parte inferior, por exemplo Esse modelinho que nós temos aqui Para quem usa uma dentadurinha Vai mudar de uma prótese totalmente móvel Que tem esse jeito de conforto É difícil para mastigar Tem até um certo constrangimento também Exatamente Imagina que desagradável Você é casado, tem que tirar de noite para colocar no copinho Para casal, principalmente para mulher Esse constrangimento já existe Daquela intimidade pode ser comprometida Então hoje a gente tem a solução de fixar esses dentes Através dos implantes dentários Na parte inferior, por exemplo A gente faz a instalação de quatro pinos De quatro implantes E faz a confecção da prótese Totalmente fixa O protocolo então é o nome de tudo isso pronto? O nome do tratamento completo Os implantes e os dentes já prontos Isso que a gente chama de protocolo Protocolo branimático Que seria todos os dentes Todos os dentes, justamente Todos os dentes até de molar a molar Isso é carga imediata também? Carga imediata é quando a gente faz o tratamento em três dias, cinco dias Ah, tá Que é no primeiro dia a gente faz a cirurgia Ou a instalação dos implantes E prova no segundo dia E a entrega no terceiro dia É a carga imediata A carga tardia é aquele processo em que a gente precisa da ossointegração do implante Quando a gente faz a instalação do implante A gente aguarda de quatro a seis meses para a cicatização, que é a ossointegração Para daí então fazer os dentes em cima desses implantes Então não é todo mundo que consegue fazer uma carga imediata? Não, não é todo mundo A maioria dos casos a gente consegue, principalmente na parte de baixo Por conta das características do osso Que é um osso mais firme, mais rígido Diferente do osso da parte de cima Que é um osso mais molinho, tipo uma esponja Então a carga imediata em cima já é um pouco mais difícil de se conseguir A parte de baixo já é mais fácil A grande maioria dos casos aqui na oralcina, a parte de baixo Nós estamos fazendo dessa maneira Três dias É rapidíssimo Rapidíssimo Não precisa esperar esses quatro meses, seis meses Para fazer o implante A parte superior, sim É possível fazer Depende, claro, de uma avaliação Nas características do paciente Sim, caso é o caso Exatamente E mesmo essas pessoas que perderam os dentes há muitos anos A parte inferior a gente dificilmente precisa fazer enxerto Aqui na clínica mesmo a gente nem faz mais Utiliza implantes especiais para regiões mesmo que têm perdido osso Sim, daí tem como... Quando tem perda óssea tem como... Sim, conforme a característica do paciente, digamos Ele tem um ossinho muito baixo Ou muito estreito Para o ossinho baixo, escolher um implante adequado para aquele Um implante mais curto Mais adaptado, mais adequado para o caso dele O ossinho está estreito Na parte de cima normalmente Normalmente a estrutura óssea perde a espessura Mais do que a altura Sim Então a gente tem que utilizar implantes mais fininhos Então a gente tem hoje esses artifícios Nossa mão desses implantes Que hoje são mais modernos Inclusive com cicatização também mais rápida Evitando, portanto, enxerto ósseo Claro Então a gente consegue resolver de uma forma rápida Através da carga imediata Mas mesmo para aqueles casos em que há necessidade de enxerto Ou não se pode fazer a carga imediata Em função da característica do osso Se o osso é um pouquinho mais mole Que acontece na parte de cima A gente consegue fazer sim Só espera um período de cicatizaçãozinho Ali em médio de seis meses E vai voltar sim a ter seus dentes fixos Vantagem da parte de cima Eu falei da parte de baixo A parte de cima A dentadurinha, a chapa Ela tem o céu da boca Sim Que tampa o céu da boca Isso perde o paladar Isso A textura dos alimentos O paladar O sabor dos alimentos Também é comprometido Claro É falar da questão da mobilidade da prótese Estética, manchamentos e tal O dente com implantes A prótese com implantes Não tem o céu da boca Então é como se fosse só E devolver a vida para uma pessoa Justamente Porque um dos grandes prazeres que as pessoas têm É de comer, de sentar na mesa Os melhores prazeres da vida É E de poder comer bem Ainda por cima Rir bastante na mesa Conversar Se reunir Os familiares de toda segurança Isso não tem preço Exatamente É isso aí Vocês têm alguma dúvida De por que A Oralcinha É a rede número um De implantes Aqui no Brasil E também na América Latina Não é, doutor? Hoje a gente pode dizer isso Não tem que ter dúvida Não é Nós temos duas Oralcinhas Aqui em Porto Alegre Uma Aqui no bairro Auxiliadora Na Marcelo Gama Esquina com A Marquês do Pombal E outra no bairro Azenha Ali na João Pessoa Na João Pessoa Bem pertinho Do Shopping João Pessoa É isso aí Vamos sorrir Com muita segurança